Lembraram a saudade danada dos tempos daquele São João que em pandemia fez parada. Pra gente hoje o dia do nordestino está sendo muito mais que especial, né? E voltando às nossas origens, né? Buscando a nossa autenticidade. Isso é o que é o mais importante hoje no dia do nordestino. Pra o dia especial não só shop e baião. O mercado lá da torre, que é pura inspiração, tem culinária nordestina. Hora daquele pratão. Macaxeira, cuscuz e galinha, um buffet organizado, fez muita gente ficar babando e outros empanturrados. De tanta comida dessa terra, que é do forró e do chachado. O nordestino, quando chega aqui, ele procura as raízes, né? A macaxeira, o inhame, também temos o cuscuz, arroz, a galinha, carne guisada, o mocotó, língua de boi, picado de bode, carne de bode e temos o churrasco também. Hoje é dia de preservar a cultura nordestina, resgatar nossa raiz pra que nunca seja esquecida. Somos todos nordestinos, somos todos Paraíba. Nossa terra tem belezas, cultura e comida boa. Nosso estado é assim de Cajazeiras a João Pessoa. O dia de hoje é do nordestino também, que é um povo querido que eu aprendi a querer bem, igual aos nordestinos em outro mundo não tem. Ei, boia de nós! Beijo! Hoje é o dia do nordestino, beijo!